Seguimos com o nosso Cidade Alerta Santa Catarina. Olha a comunidade que reside próximo à região do Distrito Industrial de São José. Hoje observou uma movimentação intensa dos bombeiros na área. Mas o que acontece foi um trabalho de prevenção, uma simulação de um incêndio em uma empresa ali do local. E a nossa equipe, Felipe Croch, foi até lá e traz mais detalhes dessa ação preventiva fundamental. Vejam só. 320 colaboradores evacuaram o prédio dessa empresa, que fabrica produtos de higiene e cuidados pessoais. A ação foi realizada sem que os funcionários soubessem do que se tratava, justamente para simular uma cena mais real possível. E tudo ocorreu como combinado. Essa ação foi o encerramento da formação dos 38 brigadistas, que se formaram junto com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado. A brigada conseguiu cumprir a ideia que era, tá, do treinamento todo, que era pegar e evacuar a fábrica no menor tempo possível, e enfileirar as pessoas, cada uma por setor, e ver o tempo que a gente demorava, um acidente com vítima. Vamos dizer que funcionou, né? O treinamento funcionou. Os bombeiros também foram acionados. Em oito minutos, chegaram na sede da empresa para auxiliar no combate do incêndio e também realizar o resgate de uma vítima. Aqui é o momento da simulação, onde os bombeiros vão entrar nesse vestiário. Uma pessoa ficou presa lá dentro, acabou respirando muito essa fumaça, e a gente consegue ter uma noção que não dá para ver praticamente nada aqui dentro. Olha só essa situação. Isso aqui com a máquina de fumaça, é claro. E essa é a situação real enfrentada pelos bombeiros em um resgate como esse. Na simulação, a funcionária teria inalado fumaça e desmaiado aqui dentro. A atriz dessa simulação foi a Fernanda, que mesmo sabendo que não era real, sentiu na pele a sensação de passar por algo assim. Foi complicado, tá? Mesmo eu sabendo que era uma simulação, que eu tinha que ser a vítima, bate realmente um desespero. Mas essa simulação é muito importante para a gente manter a calma, para realmente acontecer o salvamento da maneira que tem que ser, né? A empresa passou por um incêndio real em 2006, em outra unidade. E naquela época, tudo acabou bem, sem ninguém ferido, graças à ação rápida dos colaboradores. Foi um desafio, sem dúvida, mas foi também motivo de orgulho, né? Porque não houve nada que colocasse a empresa numa condição mais difícil, como alguém ferido, enfim. E muito pelo contrário, todos abraçaram a causa e em poucas semanas a empresa estava novamente funcionando. Então, ninguém foi desligado à época. Todos estão, inclusive muitos deles estão aqui até hoje. Nós temos pessoas de 25, 30 anos trabalhando conosco, viveram aquele momento, né? E nós conseguimos manter todas as pessoas e todas as pessoas ajudaram a reerguer a empresa. E quem não sabia que tudo era uma simulação, também aprovou. O pessoal estava até no almoço, né? Quando disparou a sirene e aí todo mundo já começou a se movimentar para os pontos de encontros. Tem que estar todo mundo preparado e sabendo de que forma agir, caso tenha alguma necessidade. Para o Corpo de Bombeiros, todas as empresas devem fazer esse tipo de treinamento para salvar vidas e evitar que situações de perigo sejam fatais. Para que as pessoas se preparem, né? Que elas conheçam cada vez mais a edificação em que elas trabalham. Para o momento de ocorrência conseguirem evacuar da forma mais rápida e segura possível.